Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos falar sobre essa medicação aqui, que é muito usada para DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença principalmente causada por fumaça de cigarro, pode ser causada por fórmios de lenha, por fogão a lenha também, mas ela é uma doença, o famoso enfisema, a bronquite do cigarro, né? E o fluir, ele tem como indicação o tratamento dessa doença. Nós vamos abrir aqui com vocês, como é que vem o fluir, ele vem aqui, a caixinha com a bula, vamos tirar aqui, e vem com essas, com esses envelopinhos aqui, cada um aqui vai ter um comprimidinho dentro. Esse dispositivo aqui, onde a gente coloca o comprimido, aperta aqui na lateral, que vai furar a cápsula, tá? A gente coloca a cápsula e aspira. Vai fazer um barulhinho, segura no peito, conta até 10 e solta pelo nariz, tá bom? Esse medicamento, ele alivia a respiração imediatamente, ele faz uma bronquilatação que começa a ser feito em 1 minuto e que faz um efeito máximo aí com 20 minutos. A pessoa que tem DPOC em geral usa de 12 em 12 horas e tem um alívio da respiração. Esse é um tratamento muito utilizado, conhece alguém que tem DPOC? Manda esse vídeo, compartilhe, vê se ele está usando corretamente a sua medicação. Um abraço, fiquem com Deus!